Agora, vem comigo aqui e quero que você preste muita atenção no flagrante que nós vamos mostrar. Câmeras de segurança registraram quando um cliente, olha só, joga combustível em um frentista, em um posto de combustíveis da cidade de Passos. David Carneiro, meu amigo, muito boa tarde pra você. E tudo isso, né, porque o funcionário não tinha troco. É assim, sem explicação, né, David? Boa tarde mais uma vez. Oi, Meire, boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. Pois é, é isso mesmo, viu? E não tem explicação pra essa atitude, né? Segundo funcionários ali do posto, o homem chegou, pediu pra que colocasse combustível numa garrafa PET, o frentista fez isso, e na hora de pagar ele falou, olha, não tenho troco pra te devolver. E começou essa discussão, porque não tinha troco. O homem que teria... Tivemos um pequeno probleminha aí com a comunicação do David, já já a gente retoma ali a comunicação, já já, viu? Mas vejam só vocês, que flagrante, né? O frentista não tem ali um troco, e por causa disso o cliente vai lá, joga fogo. E aí, olha isso. As pessoas parecem que estão todas por um fio. Tem que ser preso. Porque uma pessoa que faz isso é capaz do quê? Eu acredito que seja por causa de qualquer coisa, né? Capaz de qualquer coisa. Um verdadeiro absurdo. Ainda bem que tem câmeras de segurança, porque aí não tem como negá-lo, tem como mudar a versão. Precisa ser muito bem investigado. Já já a gente retoma, então, o contato com o David, pra ele contar pra gente o desfecho dessa história.